Nossa Senhora me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, cuida de mim. A minha família, cuida real, adora com a gente. Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. Deixa fluir a sua emoção, o ventre, essência da vida. Com todo amor, Deus abençoou, dragões que hoje encantam a avenida. Deixa fluir a sua emoção, o ventre, essência da vida Com todo o amor, Deus abençoou, dragões que hoje encantam a avenida Brilhou a luz do Criador, no céu esplendor Oh, foi na natureza, fez germinar a flor No solo vértil, que beleza, mistérios do fundo do mar A multiplicar a palma e a flora, é Tem que lutar para sobreviver, toda mulher é uma fera Pra proteger e defender, tão linda Enfrenta a vida com disposição, ela é a base da família Respeita a educação, tira a baiana Com todo o axé, o fim da procura Devoção e fé, Nossa Senhora, tua ex-mã é protetora Me abraçou nessa família coletora Tira a baiana, com todo o axé, o fim da procura Devoção e fé, Nossa Senhora, tua ex-mã é protetora Me abraçou nessa família coletora Quantos nocautes da vida, nas quatro linhas, cinco até de palavrão É cobra da família cascavel, ser sogra não é mole não Mas como é bom, o seu abraço e sua proteção E ao meu Deus eu peço em oração Pra confortar sua partida E o meu dragão, convoca as mães nessa avenida De coração chama você, pra salvar feliz da vida Deixa fluir a sua emoção O ventre, o ventre, a essência da vida Com todo o amor, Deus abençoou Dragões que hoje encantam a avenida Deixa fluir a sua emoção O ventre, a essência da vida Com todo o amor, Deus abençoou Dragões que hoje encantam a avenida Brilhou a luz do Criador No céu esplendor Oh, mãe da natureza Vem germinar a flor Num solo fértil Que beleza Mistérios no fundo do mar A multiplicar A vaga e a flora É Tem que lutar para sobreviver Toda mulher é uma fera Pra proteger e defender Tão linda E prenda a vida com disposição Ela é a base da família Respeca a educação Tira a baiana Com todo o axé O fim da procura Devoção e fé Nossa senhora Tu és mãe, é protetora E a prazora é da família corretora Tira a baiana Com todo o axé O fim da procura Devoção e fé Nossa senhora Tu és mãe, é protetora E a prazora é da família corretora Quantos locales da vida Lembra a filha Mas faz a família chingou até de palavrão Mestre Carlinhos É cobra da família cascavel Ser sogra não é mó Mas como é bom, o seu abraço e sua proteção Que amor que eu peço em oração, pra confortar sua partida E o meu dragão, convoca as mães nessa ferida De coração chamar você, pra sambar feliz da vida Deixa fluir a sua emoção, o ventre, essência da vida Com todo amor, Deus abençoou, pra nós que hoje canta a venida Deixa fluir a sua emoção, o ventre, essência da vida Com todo amor, Deus abençoou, pra nós que hoje canta a venida Brilhou a luz do dia real, no céu reclamou É grupo especial, reconquista, com coragem Regerminar a flor num solo fértil Que beleza, mistério do fundo do ar